O nosso fermento, um envelopinho, eu já vou colocar um pouco de leite, 250 ml de leite, tá? Vamos colocar. Eu tô colocando dois ovos e uma gema, porque eu acabei usando pra fazer a receitinha do cabelo, uma clara, aliás, eu fiz pro rosto, que dá pra você fazer com iogurte natural. Dá uma clara de ovo e duas colheres de iogurte natural, você faz uma máscara maravilhosa pro seu rosto. Você tem que ficar uma hora e meia. É a máscara de princesa que falam, né? Então, se é de princesa, porque é boa, então a gente faz. Aqui está. Banha. Duas colheres de banha. Aqui nós vamos colocar, vai mais ou menos, umas seis colheres de açúcar. Vai mexendo. Você já percebeu que já fica assim, o leite fica mais grossinho, né? Vamos colocar uma pitadinha de sal. Esse tempo úmido até o sal fica úmido, né? Mexe bem. Aqui, aqui já estão os ingredientes da massa, né? É pouquinho na massa. Mas depois vai... Vai mais coisas, é lógico, mais ingredientes. Supermercado de Planalto, sempre na minha cozinha. Minhas compras sempre é do Planalto. Bom, a banha como está geladinha, agora é só na hora de amassar. Amassar. Agora é o trigo. Vai duas xícaras e meio de trigo. Você pode pôr umas três xícaras, sem problema. Porque a massa fica mole, viu? Essa cuca aqui não é da massa dura, não. Porque a cuca, na verdade, ela tem... É praticamente o mesmo jeito de fazer o pão, né? Só que aqui vai mais açúcar. Agora, literalmente, mão na massa. Vamos desmanchar essa banha geladinha. É difícil... Desmanchar. Eu poderia fazer isso aqui na minha batedeira. Eu tenho batedor pra massa pesado. Mas, muita gente não tem batedeira em casa. Então, você vai fazer na mãozinha. Daí, ó... Mão boba. Mão boba, ó. Mão bem bobinha. Ó. Deixa ela bem molinha, a mão. Isso aqui você vai bater a sua cuca. Olha que espetáculo. Então, eu não preciso de batedeira. Batedeira é pra facilitar as coisas. Mas, às vezes, eu acho que... Fazer na mão, assim... Também fica muito bom. A massa fica bem gostosa. Bem leve. Você tem que bater, assim, por uns 5 minutos. Olha só. Não dá uma cuca grande. Dá uma cuca pequena. Tá? Então, aqui está. Eu vou deixar... Vou pôr ela na forma. Vou deixar dobrar de volume. Vou deixar ela crescer mais ou menos uns 40 minutos. Porque ela não é diferente do pão. Depois, ela dobrou de volume. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar goiabada. Nós vamos fazer, daí, a farova que vai por cima da goiabada. Beleza? Vai ficar uma delícia, gente. Ó. A massa ficou liguenta. É assim que ela está boa. Agora, eu vou levar ela para dobrar de volume. Já vou colocar na forma. Tá bom? Então, a cuca já cresceu na bacia e já coloquei na forma. Então, o que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Essa marmelada, nós vamos colocar todinha nela, desse jeitinho. Aliás, não é marmelada, é goiabada. Você vai enfiar na massa. Daí, nós vamos fazer a farofa e vamos colocar por cima disso aqui. E... Daí, você vai deixar crescer bem. Não faça numa forma onde a cuca vai derramar, viu? Porque daí, a farofa escapa tudo da forma e fica ruim. Então, você faz numa forma um pouquinho maior, mesmo que a forma não encha. Mas, você não vai correr o risco de perder toda a farofa. Porque quando a cuca cresce... Eu estou falando que eu já passei por isso. Quando a cuca cresce demais, ela... Daí, a farofa começa a sair. A massa começa a dar fora da forma. E isso é muito ruim. Você perde o melhor. Diz que o melhor da cuca é a cobertura, né? É a farofa. Muita gente, no lugar disso aqui, coloca leite condensado. Ou doce de leite. Pode colocar também. Mas, a nossa receita de hoje é essa. Aqui, eu tenho um pouquinho de goiabada. Um pouquinho mais escura. Era um pouquinho de goiabada que eu tinha na geladeira. Que eu tinha feito uma culinária. Então, sempre acaba sobrando um pouquinho, né? Mas, vai em torno, mais ou menos, aí, de 100 gramas. De goiabada. Daí, você deixa crescer bem. Melhor ainda, se tiver um dia bem quente. Nós estamos fazendo num dia não muito quente. Pelo contrário. Está assim. Lado. Chuva. Mas, essa receita, todas essas receitas boas do programa, sempre, graças a Deus, sempre foram boas. Mas, aquela que o pessoal mais gosta, a gente sempre reprisa mais vezes também. Porque, quem entende disso aqui, sabe que, para fazer uma cuca, para fazer o pão, que vai o fermento de pão que nós falamos, você sabe que demora muito mais. Nós tiramos, às vezes, uma tarde, para fazer dois pães. Então, o que que acontece? Por isso que a gente não faz muito, mas que o povo gosta, gosta. Aqui está com a goiabada. Agora, eu tiro ela daqui. E aqui vai, o que? A farinha de trigo. Opa! Vai o açúcar. Canela em pó. E a manteiga. Você pode colocar banha, como eu falei já para vocês, no lugar. Mas, eu prefiro fazer com a margarina. Melhor, se for sem sal, tá? Mas, se não tiver, não tem problema. Faz com aquilo que você tem em casa. E o segredo é mexer bem e fazer com que essa margarina se desmanche e se integre ao açúcar e à farinha de trigo. Gente, eu também estava com uma vontade. Essa cuca, a metade, né? Vai para o seu João, lá da Casa Matos. E ele falou, Tamir, eu estou com uma vontade de comer uma cuca. Depois, então, deixa comigo. Muita gente gosta. Então, na verdade, isso aqui é uma encomenda aí para o seu João, né? Olha só como ela vai se soltando. É só você saber. É você deixar a sua mão leve, né? Deixar bem levinha. Mão bobinha, como nós fizemos a nossa massa. E olha, que lindo que fica. Então, aqui já tem a canela. Aqui tem quatro ingredientes. Açúcar. Aqui tem a farinha. Canela. E a margarina. Você pode fazer com manteiga também. Manteiga é tudo de bom, né? Ela é bem cheirosa. Tem as bolinhas de açúcar aqui. Que é o açúcar refinado. Eu vou colocar a raspas de dois limões. Isso aqui dá um gostinho todinho especial na cuca. Agora eu vou colocar. Muita gente gosta de deixar umas bolas grandes de cobertura. Porque fica crocante. Fica gostoso. Eu, de qualquer jeito, pra mim, está bom. Agora eu vou colocar aqui em cima. Você coloca isso até o fim. Tudo. Bom, pessoal, ela já cresceu bem. Eu vou levar pro forno em torno de 40 minutos. Já tá bem crescidinho. E a massa já está saindo nos meinhos aqui da goiabada e da cobertura, da farofa. Eu vou levar pro forno e mostro prontinha pra vocês. A cuca ficou pronta. Olha a maravilha, gente. Fofinha. E bem quente, né? Vocês sabem que tudo vai goiabada ou marmelada. Tem que cuidar, né? Ficou um espetáculo a nossa cuca. Pode fazer em casa. Daqui a pouquinho, o Michel estará passando pra vocês os ingredientes dessa beleza que vocês podem fazer em casa. Muito gostosa. E esse tipo de farofa que nós fizemos, que ela ficou assim em pelotinhas, fica muito bom porque ela fica crocante. Tá? Então dá um toque todo especial juntamente com a goiabada. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto